Desce, 17. Desce nele. Nossa, o cara tá moscando demais, velho. Ui, 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 caramba! Fala, pessoal, o Savitz na área, e no vídeo de hoje, galera, quero trazer aqui pra vocês a Mac 10 perfeita, velho, na boa. Essa Mac 10 é muito, muito boa. Eu troquei alguns acessórios da minha Mac 10 já faz uns dias que eu tô usando ela assim, e eu realmente tô muito, muito contente com esse setup atualmente. E, velho, ela é muito boa. Supressor de ação, cano força-tarefa 5.9 polegadas, carregador rápido de rajada. Aqui são todos os últimos, tá? O último, a última boca, o último cano, a última munição. Laser, mira laser de 5 miliwatts, tá? E coronha combatente Sass. Mano, é muito boa essa coronha. A galera geralmente coloca sem coronha, mas, cara, sem coronha é uma bosta. Não te dá mais mobilidade, ela vai te dar mais, vai te dar menos precisão no hipfire, e vai te dar um sprint out time menor, que é o tempo que você precisa pra poder atirar após correr. Então, cara, não é uma coisa muito, muito benéfica. E eu realmente tô muito, muito, muito mesmo feliz com essa coronha Sass. Você parece que, cara, tem manteiguinha nos seus pés, ela desliza muito no chão, e ela fica muito, muito boa, cara, de verdade. Então, mano, é isso, velho, bora pra gameplay. Agora é nossa coisa. Linda, Savitz! Deu bem um? Oh, Savitz, eu vou cobrar aqui. Linda! Tem mais um time, tá? Tem mais em cima. Mais em cima da onde, aqui? Se esconde aí, se esconde aí. Em cima do grandão, aqui, ó. Eu quero roubar um cara aqui, mano, mas não contou pra mim ainda. Tem dois, eu acho. Acho que não vai dar pra clicar no Henricão, mano. Não, tô indo lá agora. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Tem aqui em cima. Vem correndo pra mim, Henrique. Tô chegando. Ah, tem hoje. Tô chegando, Tô chegando. Tô chegando, Tô chegando, Tô chegando. Tô chegando, Tô chegando, Tô chegando, Tô chegando, Tô chegando. Tô chegando, Tô chegando, Tô chegando, Tô chegando. Vai dar, vai dar, vai dar. Godz demais, Godz. Deixa ele pra chamar os amigos dele. Esquerda e direita, esquerda e direita. Tô chegando, Tô chegando, Tô chegando, Tô chegando. Godz. Godz. Você... Você foi derretido, mano. Oi! Oi! É. Vai matar o cara, matou, já. É o que faltava isso aqui, né? É. Caraca. Nossa! Derrubei aí, Fofó. É, derrubou, né? Ih, o fio da... Ele é bonito. Ele é bonito. Ele é bonito. Gente, é mais um. Hum, verdade, vou pegar a motoca ali. Vai lá, tá o cara aqui. Ah não, Savitz, não. Vamo, 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 vamo. Savitz. Oi? Eu vou pegar você, mano. Eu vou colocar você, mano, de boca pra vó. Vem, bebê. Que é isso aí, Wani? Mentira, eu consigo pegar o caminhão. É o Wani? É o Wani? Ah não, não. Não é o Wani, não. Por quê? Não parece o Wani. É o Wani fake. É o Wani fake. Não, eu quero você aqui, caralho. Quer que eu vou embora? Nossa, Savitz, não dá. Tem vaga aí, mano? O que, meu rei? Tá full, lindo. Ah, mentira. Ontem eu te chamei e você fez desfeita. Aonde? Ué, ontem? Ontem, não, ontem é ontem. Ontem, 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 ontem. Eu tava jogando multiplayer. Mano, eu vou comprar 100 mil dossi por semana. Será que rola? Acho que é bom, mano. Acho que é bom, não dá banho. É o que eu uso. Será que não? É o que eu uso. Só que ele é 100 mil dossi por semana, mano. Acho que rola, hein, Zé. O Zigue, pede pro Zigue, Zigue patrocina a nós, mano. Vai embora, bora, bora. Que Zigue? Hã? Filha da p***. Que Zigue? Que Zigue? Que Zigue? O Zigueira. Não, o Zigueira não mexe com parada, não. Mexe sim, porra. Mexe não, mano. Chupa, Fadov. Loubei. Ladrãozinho. Chupa, Fadov. Chupa. Roubei. Não, todo mundo usa hack, porra. Rouba mesmo. Rouba mesmo, Fadov merece ser roubado. É o mesmo que o Na News. Tá todo mundo cheatado, mano. Então, mano. Bora então, todo mundo cheatar? Bora. Beleza, mano. Quero só ver. Beleza, beleza. Pô, legal que se isso aqui for numa playbola, vai virar vídeo no YouTube e a gente falando essas merda aqui. Então, mano, é 100 mil por mês, mano. Semana, mano. Por semana. Mano, e pior. E pior que 100 mil dólares por semana, velho. Velho, eu já encomendei, tá legal? Ele me deu um prazo, mano. De 15 dias pra chegar. Entendeu? Quem vem exportar do cheater, mano. É? A gente chega no pendrive? Não, no pendrive não, mano. No disquete, mano. No disquete? No disquete não dá pra rastrear. Tem, mano? Então, é. Tem uma parada essa aqui, não dá pra rastrear, tarinha, caralho. Tem frente, alguém? Caralho. Meu querido. Mano, o que você tá fazendo aí em cima, mano? Só por curiosidade. Tem um cara que deixou aqui, pô. Mano, eu tenho um quarteto aqui, velho. Ó o Kenny tá achando ele. Tá achando. Caralho. Kenny tá achando. Nunca viu Kenny tá achando ninguém, mano. Mano. Mano, eu não tô, não tô, mano. Ali é o cara, mano. Nossa, tá lá. Tô perdidinho, mano. Tô perdidinho, né? Tá perdidinho, né Kenny? Vou fugir que eu acredito em você, meu amor. É, né? Menino. Foi bom ouvir tua voz. Foi bom caralho, pastor. Decoberi um e te deixo dos outros. Liquidation, liquidation. Mano, o engraçado do que é que o Greg vai na minha live e ele dá... Escolação handset, Gui. Ele dá 492 donates. Gente, decoberi um e te deixo dos outros. Aí ele manda assim, ó. KKKKKKK. Vou trabalhar. Caralho. Tem que recuperar os donates, né, mano? Caralho. É, meu amor. Ele manda, ele vai de jeito. Ele manda 100 donates, ele dá 382 presentes. Aí ele. KKKKKKK. KKKKK. Vou trabalhar. É que é muito bom, mano. Só risada, pô. E eu achando que vai chegar pra jogar, mano. Não, não. Vou trabalhar. Aí quando eu vou dar o tab, eu vou nos discordes aí da galera. Fiquei lá vendo ele jogo. Eu falei, caralho. O Kenny é muito trouxa, mano. O Kenny é trouxa demais, velho. Porque tá achando que... O Kenny é meu sugar daddy total, mano. É, muito bom, velho. Estunei os dois, estunei os dois. Mano, meu jogo caiu, velho. Bem feito. Não, isso aí é grave, Fofo. Não, Fofo. Tava mó big a partida, mano. Tá a segunda... Ó isso, velho. Fofo, sempre você, Fofo. Atrapalhando a gameplay da galera. Sempre eu, velho. É nóis. Caralho. Vocês querem puxar ou vai terminar a partida? Não, eu tô com 14k. Só vamos ganhar essa p****. Ah, puxar f**** do Fodoski, filho. Exato. Oxi, ele que... Cada um. Cada um você ouve. Ele que lide com os problemas dele. Tem aquele dia o tacado na cadela lá. Tem a cara aqui, seu vídeo. É o quê? É... Mano, é isso, mano. Tá já com o TPT, eu vou... Vago no A6. Não, mano. Tava a 6. Amanhã, mano. Amanhã você quiser só brotar, ô Niseira. E se amanhã eu tiver morto? Mas e se você não tiver? Aí você não vai ter com quem jogar de novo. É. Aí temos um ponto. É. É verdade. Aí, mas amanhã, se eu chegar e tiver full? Não vai tá full. Se você falar, quero jogar, eu já deixo a vaga agora dar pra amanhã. Eu quero jogar agora. Então tá. Agora não dá. Tá vendo? Tá vendo? Como é que eu vou acreditar em você? Tá vendo? Ah, sabia, mano. Comprovante lá. Comprovante lá, Henricão. Eu sabia, mano. Como é que eu boto fé, mano? Não dá, mano. Sabia, mano. Vocês são muito falsos, mano. Quer que eu pego ele ou quem lideou você pega? Eu pego. Deixa ali. Já volto aí. Pega, tu é bom, irmão. É nice, hein? Dá uma carena? É. Oh, o caba aí, você me dá um salve. Mano, acabou, na real. Acabaste. Ai, clica em mim, clica em mim, pelo amor de Deus. Ah, me ferrei. Oh, mano. Que beijo. Cadê o cara, velho? Achei. Nossa, mas aí a gente se ferrou muito com esse carro velho aqui. Peguei. Essa vida diz, ó, a gente ia te comprar ali, velho. Ah, não tem loja. Boa, essa vida. Muito obrigado pelo seu... Muito obrigado pelo seu... Que é isso? Tomei diaper. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Nossa, e tá aqui. Meu Deus do céu! Velix! Andriel, muito obrigado pelo restup de quatro meses. Velix, muito obrigado pelos 5 mil bits. Mano do céu. Pra ativar o hype, precisa três pessoas mandar beat, não é? Tá safe. Alguém manda um beatzinho aí. Mas deve ter mais, mano. Ai, que cara aqui! Ali, ó. Tirei shield. Que isso, homem? Morre de lá de trás. Ah, tem um shield aí, velho. Ô, Pedrão, obrigado pelos beats, mano. Um beijo, meu querido. Tamo junto, velho. Não, só... Meu Deus. Mano, o maluco rissou na frente aqui? Eu nem tinha visto. Você tinha visto, Zé Vít? Não, eu tinha matado o cara. Eu tinha matado o cara. Deu bem certo. Ah, mano. Tomei lá do outro lado, velho. Ah, isso aí. O cara tava de selfie, mano. Mokoti, obrigado pelos beats. Velix, sem palavras, Velix. É, nós, Farol. Tamo junto, papai. Acho que dá pra rissar. Mano, já batemos... Já batemos o recorde do Hype Train, velho. Muito obrigado. Thank you so much, Velix. Thank you so much. Thank you so much. Valeu, Pedrão. Tamo junto, mano. É... Tá aqui, Zé Vít? Demorou. Tirei shield. Derrubei. Pode. Tem mais. Só tem mais um aí. Carai, morri. Acabou. De novo mesmo? Vamos, Zé Vít? Então, obrigado, Zé Vít? Obrigado, Zé. Oh my gosh, Velix! Oh my gosh, Velix! Oh my gosh, Velix! Essa é a primeira vez que nós ganhamos o Hype Train no nível 5. Não, não, não. Sem jeito, sem jeito, sem jeito Primeiro, level 5, muito obrigado, Velux, muito obrigado Muito vivo Derrubei Matou da direita, show Mano, tem 4 cara dentro daquela casa Mano, tem muito cara dentro daquela casa e tá ruim de pegar Nossa, morremo Tem bala de rifle sobrando aí, Savix Ou Henrique, alguém Tem um pouco, mano Esse win, esse win é pra você, Velux Esse win é pra você Consegui passar, consegui passar Tamo tomando tiro de muito longe, velho Não me mata não, porra Eu tenho máscara Vou tancar gás aqui, rapaziada Deixa que eu me resse, deixa que eu me resse Deixa que eu me resse, deixa que eu me resse Ah, não Ai, velho Olha esse cara, tio, que desgraçado, mano É do mesmo squad, truta Ai, que merda, velho Agora eu vou ter que pegar um fuzil mesmo, qualquer um que seja Vamos Ô, Henrique Que isso Que clutch, papai Deitou, meu filho Que isso Tchau 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 Tchau